Olá a todos, me chamo Brenda Oliveira e esse é meu projeto de iniciação científica Inventário do End of Life de Sistemas de Produção de Petróleo Offshore, que foi orientado pela professora e doutora Regina Meyer Bransky. Bom, a indústria de petróleo e gás é essencial para a economia global, com grande parte da produção ocorrendo em plataformas offshore. Quando essas instalações atingem o fim da sua vida útil, que varia de 10 a 25 anos, surge a necessidade de descomissionamento, que é o processo de desativação dessas infraestruturas. No Brasil, por exemplo, 40% das plataformas offshore já tem mais de 25 anos. Segundo a ANP, nos próximos 5 anos, cerca de 700 unidades offshore serão desativadas globalmente. Portanto, a motivação para esse trabalho surge da complexidade dos alçocustos envolvidos no descomissionamento, o que torna indispensável um planejamento para mitigar os impactos econômicos, ambientais e de segurança. Assim, o objetivo do trabalho é a construção de um inventário para o descomissionamento de uma plataforma fixa offshore situada na bacia de campos. Trazendo uma breve revisão da literatura, temos que as plataformas offshore podem ser de diferentes tipos, adaptadas às condições operacionais, como demonstradas na imagem ao lado, que pode-se observar uma plataforma fixa, alto elevável, semisubmersível e FPSO. Para contextualizar também, o descomissionamento inclui a remoção desses equipamentos, limpeza das áreas e restauração ambiental, garantindo a segurança e a proteção do meio ambiente. Então, para entender e minimizar os impactos ambientais associados tanto à produção quanto ao descomissionamento, utiliza-se a avaliação do ciclo de vida, a CV. Essa ferramenta analisa os impactos ambientais de um produto ou processo ao longo de todo o ciclo de vida, desde a extração de recursos até a disposição final, conhecido como do berço ao túmulo. Os métodos desse trabalho foram desenvolvidos em duas fases. Na primeira etapa, iniciei com uma busca nas bases de dados, com os copos, onipetro, periódicos capos, para localizar artigos sobre a CV no descomissionamento de plataformas offshore. Como observadas na imagem, apenas 18,6 constavam simultaneamente o termo descomissionamento e a CV. Na segunda fase do trabalho, o objetivo era a elaboração de um inventário de uma plataforma fixa offshore, que é uma etapa necessária para a construção de um ACV, como estabelecido pela norma ISO 14.040 de 2016. Dessa forma, como resultado, construímos um fluxograma que abrange todo o processo de descomissionamento e deslimitamos sua fronteira, apresentando as três principais opções, deixar a estrutura no local, reciclá-la ou utilizá-la para corais artificiais. Nesse ponto, também trazemos as principais características da PAG-03, plataforma que utilizamos como estudos de caso e que serviram de base para fundamentar as hipóteses que elaboramos. Também, utilizando os dados de descomissionamento da PAG-03, identificamos as fases C, D, E e F e os equipamentos que foram utilizados em cada uma dessas etapas, como bombas, navios rebocadores, ROV, cortador hidráulico. Com essas informações em mãos, como os materiais, os equipamentos necessários, chegamos a alguns resultados importantes. Primeiramente, as estimativas de emissões de CO2, SOX, PM e NOX dos rebocadores foram baseadas no inventário de emissões, descrito no artigo de Gonzales, e isso ajudou a calcular o impacto ambiental dessas operações de transportes. Em relação ao uso do guindaste para a ISAR plataforma, utilizei uma regra de proporção simples, tomei como referência um guindaste com capacidade de levantar 65 toneladas, e, a partir disso, fiz uma comparação para a necessidade de ISAR 1.070 toneladas. Para calcular o consumo de energia do ROV durante as operações subaquáticas, converti a potência do veículo de 40 HP para aproximadamente 29,8 kW, e assim consegui estimar quanto de energia seria utilizada nessas operações de forma um pouquinho mais clara. Por fim, as emissões de CO2 relacionadas a 1.000 toneladas de aço foram calculadas. Esse dado me ajudou a entender o impacto da reciclagem no descomissionamento da plataforma. Como conclusão, o trabalho desenvolveu um inventário para o aço resultante do descomissionamento de uma plataforma Ficas Offshore, foram identificados os materiais e equipamentos utilizados e feito uma estimativa de energia consumida e das emissões geradas. A partir do inventário, numa próxima etapa, teremos a construção do ACV completo. Gostaria de agradecer ao Programa Unificado de Bolsas, PUB, pelo apoio financeiro concedido durante o desenvolvimento dessa pesquisa. Essas são as referências utilizadas na apresentação. Obrigada!